Atenção! Você vai sair do aluguel e comprar o seu apartamento. A hora é agora! A equipe de vendas mais dedicada de São Paulo está com as melhores condições para você negociar e começar 2020 com o seu apartamento. Vá até uma loja Plano e Plano com seus documentos e deixe o aluguel para trás. São apartamentos Minha Casa Minha Vida em todas as regiões de São Paulo. Descubra a loja mais próxima em planoimplano.com.br. A hora é agora!